Ai gente, o sol chegou ao fim! Quer ficar até meia noite? Quais desses stories eu tava vendo um bocado que tem aqui ali. Me dá um certificado, uma declaração? Me dá uma declaração? Então é o seguinte, todo mundo agora em pé. Todo mundo em pé pra gente finalizar com chave de ouro. Todo mundo em pé. De pé. Eu estava vindo lá da minha terra de Barra de Jongada e pensei em o que falar para vocês aqui nesse dia maravilhoso aqui no Projeto História Sem Homofobia. Então, eu vim no ônibus e perguntei para os passageiros o que eu poderia falar para cada um de vocês que estão aqui presentes. E a mensagem é a seguinte. Quando eu levantar o braço vocês passam Oh! Só o teste. Vamos nos beijar. A mensagem é a seguinte. Galera, na vida tudo é tudo. Na vida, se você achar que nada é nada, é porque não é nada. Oh! Mas se um dia vocês estiveram lá, o que vocês queriam que estivesse lá não estava lá, é porque não era o dia de estar. Oh! Mas, gente, de uma coisa eu tenho certeza. Se vocês acharem que na vida tudo vai ser a mesma coisa, não vai ser não. Porque vai ser cada um de vocês que vai fazer a diferença! Boa! 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 Gente, vê esse cara do teu mundo. Esse foi um pouco do meu teu mundo para vocês. Obrigado aqui ao Sintep, a Ivo, a Tânia, a galera do SPF. E vamos agora para o Coffee Break, não é isso? Vamos para o Coffee Break! Cadê o Grito das Mulheres? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!